O mini-min vai engordar tudo de novo O mini-min vai engordar tudo de novo Comendo c*** ele comentou isso de novo O mini-min vai começar tudo de novo Vamos lá gente, a gente tá aqui hoje pra falar de tatuagem Então se você achou que eu vou engordar Mano, tá na tua cabeça, você é louco mano Eu engordei um pouquinho, mas na verdade eu tô no meu peso normal Só pra deixar esse detalhe claro aqui Que eu sei que a galera é muito maldosa E tá cheio de graça aí nos comentários Mas mano, quem consegue é nós Nós aí, porque eu não tô sozinho não Vou ficar mini, é nós tudo aí Vocês aí são foda mano Principalmente me dava motivação de compartilhar suas histórias Tudo isso é do c*** Você pode compartilhar também a sua história e trocar uma ideia comigo Pelo eu Henrique Leão, que é o meu Instagram Mas o tema do vídeo de hoje é sobre tatuagens As mais legais do mundo E aí tem essa tatuagem aqui do La Fennex Eu já contei a história no primeiro vídeo Então se você perdeu, acompanha aqui pelo iCard Mas vamos lá Esse aqui foi um desafio que eu fiz no Vai Safadão Essa primeira E aqui mano, era basicamente um vídeo que precisava fazer tudo que o mestre mandasse Nesse caso era eu mestre fazendo uma tatuagem idiota que foi Vai Safadão E aí ninguém quis fazer, todos os pontos vieram pra mim Só que, sei lá, um ano depois eu tive a sorte de ter um evento do YouTube Na inauguração do YouTube Space Inclusive eu fui o primeiro a fumar o leão lá dentro Faz detalhes Foda, mano Fuma essa p*** Foda, foda, foda Se o YouTube quisesse, eu tinha feito algo por mim Vamos aqui independente e agora vamos tá nós Sem amarrasinha Fundei online, não tava sozinho não Tinha mais YouTube, é famoso, mais famoso que eu lá fumando junto E ó, se eu botar o nome um dia aí, a Páscoa acaba Quem cê ligou, cê ligou Voltando ao ex Lá o Wesley Safadão, mano O pai assinou aqui Pegou a caneta ali Assinou, mano Foi um dos dias mais irados Eu conheci realmente um ídolo, mano Alguém que eu escuto a música E mudou minha vida, impacta meu bom humor, tá ligado? Minha vibe Então é Vai Safadão E agora, mano, vamos aqui ó Nesse braço Vamos pro braço inteiro Eu tenho o Porco Rei Essa tatuagem aqui diz muito pra mim, cara Que é sobre um porco de açougue Que é uma das carnes que eu mais acho da hora Na hora de consumir a carne de porco Tudo que eu conheço de carne de porco é bom E aí, mano, a coroa de rei é justamente pra mostrar a majestade, tá ligado? Pra mostrar superioridade Mano, do porco se faz tudo, inclusive torresmo e bacon É isso que eu vou te argumentar E aqui tem a bonequinha, né? Uma pinap Foi, acho que minha quarta, quinta tatuagem Evandro que fez Gosto muito dela, tá ligado? Ela é bem da hora Sei lá, os detalhes, as coisas Ela é muito simples, mas ao mesmo tempo Ficou da hora no braço E quando encaixou com o porquinho, eu acho que tem uma combinação boa aqui, tá ligado? E agora eu vou abrir meu coração pra você Tá na hora de abrir meus corações pra você O primeiro coração é esse aqui, ó É um coração que fica de pedra, tá ligado? Meio bobo Uma parada simples Hoje em dia eu até acho que completaria com algo mais Pegue tudo aqui, sei lá Algo que tenha mais a ver Ou pelo menos mais colorido Mas até então ela é da hora E essa aqui já eu gosto pra caralho, mano É o símbolo da banda RIM Isso aqui se chama um RETGRAM E não um pentagrama, porra Não tem a pontinha aqui Tem um coração, ó É um coração Não é do capeta, do capiruto, tá ligado? Não tem nada a ver essa tatuagem com o que eu fiz Inclusive, quando minha filha ia nascer, né? Eu fiz aqui a frase que eu estive te esperando E esperei por toda a minha vida Que é de uma das músicas que eu mais gosto deles Se você não conhece a banda RIM Corre lá no Spotify e vá conhecer Inclusive, a banda já até acabou Mas ela é boa pra caceta E sei lá, mano RIM é da hora, tá ligado? Se você conhece a banda Deixa um salve aí Que somos poucos Somos muito poucos Que conhecemos RIM Em algum momento da minha vida Eu tive uma ideia Que não foi tão boa Que eu tinha uma namorada Minha primeira namorada, inclusive E o nome dela era Ju Eu botei J-U-U na tatuagem E aí, mano Eu sei que a gente terminou E eu pensei em escrever Pré na frente E deixar do jeito que tava Só que eu achei que seria maldade Que, pô, nada a ver também Entra a cada pessoa Não tinha nada a ver Porque a gente terminou Vida que seguiu E bom pros dois Que terminamos Então eu decidi fazer algo diferente Todo mundo acha que já acabou Passando por isso Uma cobertura Pelo menos todos os idiotas, né? Que é uma cobertura de tatuagem E aí coincidiu Eu fazia essa rosa aqui E aí se você pegar Aqui na essência Na amarelinha Dá pra dar uma rabisquinha Aqui do que tá ali Na outra tatuagem Que ela era vermelha Mas é isso Não dá nem pra perceber Ninguém sabe Combina com a da coxa também Que é aquela Desculpa, gostei primeiro Eu tava no primeiro vídeo Na minha cara Então é mais ou menos isso, sabe? E pra esse vídeo aqui Não ir terminando tão rápido A gente vai conhecer agora O meu braço E o meu mini-min O meu querido mini-min Mas no caso O meu mini-min Não é o mini-min É o meu mini-min Que é a minha versão Com 20 anos, mano Minha versão ali, ó E uma das coisas Que eu mais tinha, cara Era usar esse tênis aqui Esse All Star Sugismundo Tá ligado, véião? Aí essa própria calça Eu tinha uma calça E uma bermuda Que era o uniforme Pô, de todas as semanas Ali que eu ia sair Pra curtir Eu sempre tava Com uma camisa preta Tipo, basicona E como eu sou alto Se eu levantar o braço Eu venho até Acima do umbigo Gordinho Com a barriguinha peluda Até tá peludinho aqui, ó É mais ou menos isso, ó Essa vibe aqui E aí, cara O bolso Tem um margorozinho Cara, o cigarro Que eu sempre fumava na época Aqui, ó Tem o As na Manga Na minha tatuagem, ó Que eu já mostrei No primeiro vídeo Se eu não me engano Tem aqui o As na Manga Tem o meu anuncio aqui Que vocês conheceram Nesse vídeo Então é uma caricatura Bem, assim De como eu era na época Garrafinha de bebida Na época eu bebia muito whisky Então o Jack Dennis Aqui ilustrou E aí eu tinha um piercing Aqui na boca Que ficava aqui Era bem tosco Não só o alargador Que eu fui botar Tirei um tempo Depois eu voltei a usar Mas eu tinha muita coisa De piercing desse universo, né E aí, mano Eu tatuei o Henrique Minimin Que é o meu apelido eterno, né Que eu acho que vai morrer comigo Uma coisa que não dá mais pra fugir, mano Minimin, mini É nóis Tem aqui, ó Tinha falado o negócio de pacto lá Pacto disso Pacto disso Isso aqui, ó Nada a ver também Isso aqui é O que acontece na estrada Fica na estrada É uma ilustração Do Donida Do Matanza, cara Da banda Matanza Então eu fiz a arte aqui na pele Não só eu Outros fãs acabaram fazendo artes parecidas De outros álbuns Mas essa aqui É logo do começo da carreira da banda Quando eu comecei a acompanhar Pelo menos em 2004, 2005 Acho que Dois anos depois Eu já tinha feito a tatuagem Que valeu muito a pena, mano Eu fui mais de 40, 50 shows da banda Sempre foi do c******, tá ligado E tenho Essa aqui também Que é Dolo Fênix Essa aqui foi a primeira, mano Essa aqui é Tipo Poucas pessoas Mesmo tem essa tatuagem Essa louco Tem noção de como foi essa fase Tem gente que nem fazia tanto idiotice E tem essa tatuagem É uma história bem louca Mas assim Vamos dizer que os primeiros integrantes Por assim dizer Tem Exceto o Sequela O Sequela era pra ter essa aqui também Mas eu acho que ele não tem nem nenhuma no corpo Então até faz sentido ele não ter Tá perdoado, tá ligado E agora A próxima história de tatuagem É imperdível Que ela é exatamente O meu BUM BUM Mas pra te mostrar ela Você vai precisar Calma, só Pra ver ela Você vai ter que clicar no card E ver o terceiro vídeo dessa série Então não é na maldade Porque senão o tempo fica muito longo Porque é tão Mano, ainda tem tatuagem No pé Tem sorriso Tem jogo da forca Tem a polêmica Lá com o ROD TIO Mano Tem várias tatuagens da hora Então assim Deixa o comentário Me diz aí Qual tatuagem você mais gostou Eu tô esperando isso até agora Pra poder encerrar o vídeo E seguir o próximo Valeu? Tchau